Hoje vai terminar a temporada Hoje não, amanhã né Porque agora são 8 horas da noite Amanhã, às 7 horas Já entra a nova temporada E a neve Com certeza vai ter, o mapa vai ficar com neve Quer ver? Olha lá Tá vindo um monte de neve, tá ligado? Isso daí não tinha Isso aí começou do nada Começou a vir um monte de Bloco de gelo Vou tentar ir o máximo pra lá Pra ver o que acontece Eu já tô no lobby Ah, parou aqui, ó, travou Não vai mais Olha lá o gelo É isso aí rapaziada, só queria mostrar isso aí pra vocês Com certeza vai vir novidade Eu vou gravar pra vocês, beleza? Então se inscreve aí, canal Online Play Games no YouTube É nóis, falou rapaziada Tchau Tchau Tchau.